Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem guai e sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho um tempo de chorar Nunca mais quero teu beijo Pois meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa me Me diga que você Se você me quer ou não Diga Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu desejo Diga sempre que eu Não sei Que meu lar Eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Eu não mereço a comida Eu não mereço a comida Eu não mereço a comida